E aí, pessoal? Somos quem? Como quem somos? Quem somos? Somos o Gabriel Marcaro e a Gabriel... Não, amor. É a família Marcaro, amor. Somos uma família. Uma família. Deixa eu falar sobre o vídeo de hoje. Vamos levar os meninos a cortar o cabelo, que já está na hora, né? O cabelinho dele está parecendo um capacete, então tem que aparar. E lembra, não sei se foi no último vídeo, acho que foi, no último vídeo que eu fiz as compras de roupa para as crianças. E lá, eu comentei com vocês que eu tinha comprado conjuntinhos de frio para eles pela internet, que eu estava esperando chegar. E que quando chegasse eu ia mostrar para vocês. Pois bem, gente, chegou hoje. E assim, eu estou apaixonada. O Gabriel já arrumou tudo para mim ali em cima da cama, que agora ele está trocando o Miguelzinho, né? Porque a gente vai lá cortar o cabelo. Mas enquanto isso eu vou mostrando para vocês as roupas. Inclusive, olha que coisa mais linda o Miguelzinho com o conjunto que eu comprei. De polvinho. Espera aí que eu vou virar a câmera aqui para vocês verem melhor. Ai, Jesus! Mãe, que coisa mais bonita, mãe! Está muito lindo! Olha o shot, olha o shot! Eita, eita! Está caindo, está caindo. Ela já está desarrumando tudo que o papai não tem que mostrar. O que foi, amor? O que foi, amor? Está muito lindo, cara! Você está muito lindo! Vai cortar o cabelo? Vamos fazer um antes e um depois aqui. Olha aqui, Miguel. Isso, isso mesmo, filho. Cara de modelo, jogador não olha para a foto. Em cima, acho que está bom, né? Mais dos ladinhos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o sapatinho que eles vão vestir mesmo. Eita! Meu Deus, é muita criança, gente. Bom, vou começar aqui pelos conjuntos da Luísa. Aqui é a roupa que ela vai vestir também. Olha que lindeza! A blusa de frio. Todos os conjuntos vêm a blusa de frio e a calça. Ó, eu só achei que o tamanho, ele é bem grande. A forma dele é bem grande. Que nem eu pedi tamanho 2 para os meninos. Agora mesmo não serve. Eu tenho que esperar um tempinho, eles cresceram um pouquinho. E essa calça aqui na cor azul marinho. Nem sei se é azul marinho, gente, mas um azul. Tá vendo? Lindo, né? Aí, para a luzinha, peguei também esse. New York. E a calça que é na cor cinza. Olha que lindeza. Peguei esse também. Olha só. De oncinha. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês. Aê! E a calça que veio foi essa. Assim, gente, pelo preço contém. Tá vendo que é bem... Gente, dá para vocês verem. É bem fininha as roupas, ó. Por dentro. Tem um agudãozinho, assim, esquenta. Peguei esse também para a Luísa. Olha isso. Influencer. Blogger. Ai, meu Deus do céu. E veio com essa calça cinza aqui. Essa calça aqui tem um tecido muito, muito gostosinho. Olha só. Para ela, eu peguei no tamanho 4. Eu achei que, como eu falei para vocês, a forma é bem grande. Que nem tem uma aqui, ó. Que é a calça. Olha aqui, gente. O tamanho da calça. O Gabriel falou que serve para mim. Olha isso. Até para vocês terem uma noção. É muito grande. Tipo assim. Não vai servir para ela agora. É. Eu estou completamente apaixonada nesse conjunto aqui, gente. Olha só. Que coisa mais linda. Eu amei muito. Então, esse daqui parece que já serve neles. Que ele tem a forma um pouquinho pequena. E também veio com a calça. Olha só. A calça. Enfim. Peguei esse daqui para os meninos. Outro igual esse, né? Olha só. Vem com a calça também. Aqui a calça. E peguei esse daqui de urso. Olha aquele bonitão esse daqui, gente. Urso com boné. Mó estiloso. E a calça é essa azulzinha aqui. Olha só. Peguei duas. Dois conjuntos também. Né, filho? Deixa eu ver seu look. Que coisa mamonita, filho. Do Pedrinho é o que é maior, né, mãe? É. O tamanho dois, né? O pessoal acompanhou eu comprando. Aí não tinha dois do mesmo tamanho. Eu peguei um tamanho um. O outro tamanho dois. Olha, para mim ter colocado esse tamanho dois no Miguel. Porque o Miguel está mais gordinho. Um pouquinho maior. Então vai ficar melhor nele. Só que eu acabei invertendo. Aí ele colocou o tamanho dois no Pedrinho. Ficou muito lindo, mãe. Muito lindo, mãe. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Ai, Jesus. E aí, gente? Vocês gostaram das roupas? Trouxemos eles aqui na Paparico, né? A gente cortou o cabelo dos meninos aqui. Gostamos muito e voltamos aqui de novo. Acho que eu não cheguei a mostrar para vocês o lookinho da minha princesa. Mostra seu look. Ai, que linda, meu amor. Sapatinho novo. Olha como ela está lindona. Olha o cabelinho que eu penteei de lado. Deixa eu ver. E aí, cara? Vai cortar esse belo aí, cara? É? Vai. Vamos? Cortar o belo? Olha que vai fazer um penteado para ficar bonitona também. Olha o carro dela. Vai ficar lindona, filha? É? Mamãe. Oi. Olha que brinquedo. Olha que brinquedo. Esse? E aí, a moça vai fazer um penteadinho nela. Os meninos estão lá. Todo vapor o corte deles. Está ficando a coisa mais linda. Olha isso. Estão quietinhos, quietinhos, quietinhos. Não deu nenhum trabalho. A moça vai fazer. A moça vai fazer. Ela vai fazer. Pedro. Pedro. Família, olha só que lindão que ficou o cabelinho do Pedro. Olha, ele fez isso aqui. Eu achei que ele ia sair aqui embaixo. Acredita? O fundinho é fechado. Ela tomei um susto, né? Tem que ser, né? É. Verdade. Mas está aí, ó. Ficou lindo o cabelinho do Pedrinho. Eu já vou mostrar para vocês o cabelinho do Miguel também. E o Pedrinho está tirando onda aqui, olha lá. No carrinho, na carruagem do rei. Olha só. Carruagem do rei assistindo o Bubba que eles amam. Ele com a irmã dele. E ele amou o carrinho também. Ela está buzinando. Está trocando mássia. Está dirigindo, fazendo tudo. Não é, Pedrinho? Palhação. É palhaço, palhaço. Fica descendo lá embaixo. Esse aqui vai ser um ótimo pai, né? Olha lá. Já pegou o carrinho da neném para levar. E assim ficou o cabelinho do Miguel, família. Olha, mostrei o do Pedrinho já para vocês. Agora o do Miguelzinho. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo, meu Deus. E a pança da Luísa? Deixa eu ver seu penteado. Olha que lindo, gente. Nossa, eu estou parecendo uma princesa. Olha só. Muito lindo, né? Bom, meus amores, lembra que eu falei para vocês que eu ia precisar passar no centro pegar roupa fitness, né? Para mim começar a treinar de novo, porque comprar roupa fitness te dá um ânimo, entendeu? De você querer começar a treinar de novo. Então, viemos aqui no centro. Olha os meninos, como estão lindos. Princesa, fala oi. 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 Acabamos de passar ali na imobiliária, né? Que eu fui tirar o contrato de locação da nossa casa, que eu ainda não havia retirado, porque ficou dos proprietários, né? Assinarem e tudo mais. Tivemos que ficar lá durante um tempo. Agora já está em mãos também. E, gente, não é muita coisa que eu vou comprar, não. Tipo assim, é um top, um shorts. É pouca coisa, tá? Não vou fazer nenhuma compra, não, tá bom? Mas eu mostro para vocês e falo valores. E é isso. Vou começar a treinar de novo, família. Porque eu estou muito infeliz com o meu corpo, principalmente com a minha barriga. Minha diástese aumentou. Então, eu vou fazer exercício para diminuir a diástese também. E é isso, né? Quando a gente está incomodada com algo, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. E é o que eu estou atrás de fazer. Oi, amores. Chegamos em casa. Estou aqui hidratando minha pele. Porque eu tentei fazer uma maquiagem, gente. Tentei fazer um delineado branco. E eu não consegui. Ficou uma bosta. Tive que tirar tudo. Mas, enfim, não consegui comprar roupa fitness. Porque não consegui passar nas lojas. Porque as crianças estavam muito choronas. Então, vou ver se eu acho alguém aqui de americana que venda e traga em casa. E é isso. É isso. Notícias. Achei uma moça que vende, né? Moda fitness. E ela vem em casa. E ela vai vir me trazer algumas roupas para ver se eu gosto. E aí eu mostro para vocês. Tá bom? Para vocês darem uma olhada também. Primeiro look fitness que a moça trouxe. É esse shorts. E o top. Eu gostei bastante. O top dá até para usar como cropped. Olha só. Sai daí, vocês três. Mas, enfim. O shorts eu achei que ficou, tipo, não vulgar. Mas ficou bem curto. Mas, ele tem um tecido bem gostoso. Dá para me usar com cabececa. Segundo lookinho. Esse top aqui. Olha só. Ele é transverso que fala, gente. Ele é assim, olha. Achei muito diferente. Nunca tinha visto. E eu gostei. A calça, então. Maravilhosa o tecido dela. Eu pedi para o Gabriel pegar o ringue para mim. Mas ele está olhando as crianças. Por isso que não dá para mim mostrar tanto para vocês. Mas o tecido dela é muito gostoso. Enfim. Eu gostei muito desse look também. E eu acho que eu vou ficar com ele. Bora. Bora. Olha só aqui, olha. Olha aí, gente. Mais um lookinho. Esse aqui é um macacão. Ele é bem confortável para treinar. Eu gostei muito dele. A única coisa que eu não gostei foi... Deixa eu ver. Está vendo? Marca muito a Shutter Line. Mas, olha. Como que ele é atrás. Olha. É legal, né? O que vocês acharam? Comentem aí se vocês acharam bonito. Eu acho que eu vou ficar com ele. Barriguinha de... Grávida. Olha isso, gente. Meu Deus. Como me incomoda essa barriga. Olha só. Parece que eu estou grávida agora. Não sei se eu fico, se eu não fico com esse. Acho que eu vou ficar. É que eu estou muito magrela, gente. Aí, tipo assim, é difícil uma roupa ficar boa. Ai, que saco. Último look. E aí, gente? Eu gostei mais desse do que o do roxo, hein? A única coisa que está me incomodando é as minhas tetinhas. E aí, tipo assim, é que o bojo não está conseguindo levantar minhas tetas, sabe? Mas, enfim, achei lindo. Não sei. Vocês acham que está bem, muito estampado, muita informação? Assim, eu gostei bastante, olha. Atrás dele, como que é. Enfim. Ela achou o macacão lá. Nossa, eu gostei muito desse. Apesar que ele é bem, bem, bem aberto atrás. Está vendo? Olha. Mas eu gostei. Achei bonito. O que vocês acharam? Acho que eu vou pegar esse, ao invés dos outros dois macacões que são até o pé. Porque eu gostei muito dele. Olha. É isso. Olha quem já vai estrear. A roupinha nova vai treinar. Não, gente. Eu preciso fazer agora que eu estou no pique. Se não, minha filha, já era. Deixou o corpo esfriar ali e não está mais no pique, esquece. Eu estou com o macaquinho. Ah, eu vou mostrar para vocês já já o que eu comprei, tá bom? Mas foi o macaquinho. Eu peguei esse. Não peguei nem o rosa, nem o roxo. Aí eu peguei dois shorts. E os dois tops e uma leg. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês, tá? Mas agora eu vou treinar. Tá aí, então, meus amores. Prometi que eu ia vir aqui mostrar para vocês o que eu peguei da moda fitness. Peguei dois shorts desse. R$35,00 cada. E ele é muito gostosinho o tecido dele. Olha só. Tamanho M. Peguei esse top aqui, né? Que ele é transverso, né? De lado, assim. Esse top que ele é normal. Essa leg. Peguei aquele macacão azul que eu já estava usando, inclusive. Treinei, viu, gente? Concluí aí meu primeiro dia de treino. Não estou conseguindo nem descer as escadas direito. Bom, meus amores. Então, é isso. Treinei, já entrei direto para o banho. Estou muito cansada. Meu olho está pesando de sono. Eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, galera.